E aí, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos, né? Só que dessa vez nós voltamos com a nossa matemática C. Isso mesmo! Vamos ter uma terceira matemática, tá certo? Vocês vão trabalhar agora duas notas de matemática, uma nota minha e uma nota do professor Francisco Carlos, tá bom? E a nossa matemática aqui vai se basear na matemática básica, que é a nossa matemática C. Nossa primeira aula hoje é a aula 1, que vai falar um pouquinho sobre razão e proporção, tá? Lógico, seguindo aquele mesmo critério, a gente vai resolvendo as questões e tirando aquelas dúvidas que a gente sempre tem. Lógico que são questões básicas e que vocês dominam com facilidade, tá bom? Mas, precisa-se prestar atenção, ok? Bom, razão e proporção, quando você fala de razão, razão é a divisão entre dois números quaisquer, tá? Onde um deles, um deles é classificado como denominador e o outro é o numerador. Nós temos aqui, olha, o nosso numerador, tá? E aqui nós temos o nosso denominador, ok? Bom, isso aqui vai gerar uma constante, isso aqui vai gerar uma razão, tá certo? Quando essa razão, ela se transforma em uma proporção, é quando você divide quatro números distintos, tá? Sendo que essas duas divisões, lógico, você vai dividir de dois em dois. Tipo, vou dividir o A pelo B e o C pelo D. Quando você encontra uma mesma constante, uma mesma resposta, para essas duas razões, o que vai acontecer? Nós temos uma proporção, tá? Se eu divido o A por B, gera a constante K. Divido o C por D, gera a mesma constante K. Significa que A por B é proporcional a C sobre D, certo? Então, nós temos uma divisão, nós temos uma proporção, tá bom? E essa proporção, ela é dada do tipo A sobre B é igual a C sobre D, ok? Olhando para cá, você pode observar que nós temos elementos que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá bom? Por exemplo, muito simples. Professor, eu não sei o que é diretamente nem inversamente proporcional. Vou lhe ensinar um truquezinho. Olha o que você faz. Faça meio pelos extremos, muito simples. Você vai ficar A vezes D é igual a B vezes C, tá bom? Depois você isola um deles. Vou isolar o A. Então, fica A é igual a B vezes C sobre D, tá bom? Eu gerei essa equação, tá? Então, eu observei o quê? Eu observei que o A e o D são inversamente proporcionais. A e D, melhor, o A e o D são inversamente proporcionais, exatamente. Elementos, olha, que estão em pontos contrários, são inversamente proporcionais. Enquanto eu aumentar o valor do A, o do D diminui, tá? Então, são inversos. O B e o C são diretamente proporcionais ao A. O B e o C, tá bom? Tanto o valor do B quanto o valor do C são diretamente proporcionais ao elemento A, tá certo? Então, você sabe, nesse truquezinho, você sabe quem é diretamente e quem é inversamente proporcional, tá bom? Quem é o diretamente é aquele que ele sofre a mesma variação. Se um aumenta, o outro aumenta junto. Então, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta e o outro diminui, automaticamente eles são inversamente proporcionais, tá? Lógico que isso aqui também você vai conseguir ir fazendo uma regra de três. Isso aqui também é uma regra de três. A está para C, assim como o B está para D, né? É uma regra de três. É um meio pelos extremos, ok? Bom, nossa primeira questão, ela se trata dessa razão e proporção. Só que ela é uma questão bem básica. Nós vamos trabalhar com pensamento lógico. Por exemplo, vou fazer a nossa primeira leitura. Ela fala o seguinte. Em uma barraca de feira, o caldo de cana é vendido em cinco tamanhos diferentes. Lógico. Aqui no seu livro vai aparecer cinco tipos de elementos, né? E cinco valores. Por exemplo, esse caldo de cana aqui, 300 ml. 300 ml vai custar R$ 1,20, ok? Os nossos 500 ml, um copo de meio litro, ele vai custar R$ 1,40. Um copo de 700 ml, ele vai custar R$ 1,60. O copo de um litro, ok? Esse um litro vai custar R$ 2,50, tá bom? Uma garrafa de um litro, tá bom? E a garrafa de um litro e meio, um litro e meio, vai custar R$ 4,00. Bom, moral da história. Ela fala o seguinte, ela fala a seguinte pergunta. Se Vera quer comprar caldo de cana do recipiente em que o valor por litro é o menor possível, ela deve optar por qual? Desses cinco aqui, tá? A Vera, ela vai comprar caldo de cana. Ela quer o caldo de cana que tenha um custo-benefício melhor. O maior custo-benefício, tá bom? Ou melhor, o litro do caldo de cana aqui vai ficar mais barato, né? Em qual situação? Vamos fazer uma divisão? O que você vai fazer? Você vai dividir o quê? Você vai criar uma proporção. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a razão vai ser o quê? Vai ser de R$ 1,20 dividido por 0,3, tá? Então, R$ 1,20 por 0,3 que eu vou passar para litros. Eu vou calcular o valor por litro, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a Vera vai pagar R$ 4,00 por litro, né? É caro, né? Um litro por R$ 4,00. Nesse caso aqui, eu vou dividir R$ 1,40 por 0,5, né? R$ 1,40 por 0,5. Então, você pode observar que aqui o litro vai custar o quê? R$ 2,80. Bom, R$ 2,80 por litro, tá certo? A terceira situação aqui, ó, qual vai ser o valor? Eu vou dividir R$ 1,60 por 0,7, tá? Esse aí é o nosso copo grande, né? Ele vai ficar R$ 2,28 por litro. R$ 2,28 por litro. Nesse caso aqui, olha, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$ 2,50 por litro, né? Lógico, você vai dividir por 1, R$ 2,50. E aqui, olha, nesse último caso, o nosso último caso aqui, nós vamos ter 4 dividido por 1,5. Tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar R$ 2,67. R$ 2,67. É, R$ 2,67 por litro. Tá bom? Galera, qual vai ser o maior custo-benefício, né? Para a Vera. A Vera, ela vai pagar menos em qual situação? O copo pequeno, o médio, o grande, o de 1 litro ou o de 1,5 litro, né? Você pode observar que o melhor custo-benefício é o copo grande, 700 ml. Ela vai pagar só R$ 2,28 por litro, tá? Então, isso aqui, olha, é o maior. Eu não vou colocar maior, porque maior dá uma anotação de mais caro, né? Eu vou colocar assim, olha. É o melhor custo-benefício. Ou melhor, ela vai pagar menos por 1 litro, no caso do copo grande. Nossa alternativa correta aqui seria quem? Seria a letra C. Não é? Muito simples. Não é não? Bom, nossa segunda questão, ela fala o seguinte. Nossa segunda questão também, ela já é mais racional. Ela fala o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Segunda questão. A tabela a seguir, está aqui na segunda questão, página 160, ok? A tabela a seguir mostra a quantidade de calorias em 100 gramas de cada um dos alimentos já prontos para o consumo. Para o consumo. Eu tenho o arroz branco, que ele tem 164 calorias. Lembre-se que esse valor calórico é a cada 100 gramas de alimento. O feijão tem 120 quilo calorias, o feijão tem 120 quilos calorias, o alface tem 20, o tomate tem 20 e a carne bovina tem 140, tá bom? Então, em uma refeição, em uma refeição, Marcelo consumiu, bom, Marcelo consumiu 125 gramas de arroz, vou colocar aqui, ó, 125 gramas de arroz, ok? Ele consumiu 80 gramas de feijão, 80 gramas de feijão, tá bom? Ele consumiu 50 gramas de alface, então aqui nós temos 50 gramas de alface, gramas de alface, ok? Ele consumiu também 30 gramas de tomate, tá bom? 30 gramas de tomate, ok? E também, finalizando, ele consumiu 180 gramas de carne bovina, tá bom? Então, ele acabou também consumindo 180 gramas de carne, ok, galera? A questão fala o seguinte, sua refeição teve quantas quilo calorias, né? Você pode observar que a alternativa aqui, ela tá num intervalo, ele fala entre tanto e tanto. Vamos calcular? Poxa, professor, vai ficar difícil, cara, muito complicado, né? Não, pessoal, é muito simples. Olha o que você vai fazer. Isso aqui é uma proporção de a cada 100 gramas, tá? É a cada 100 gramas. Então, por exemplo, aqui, olha, é 1,25. 1,25, o arroz, ele tem 164 calorias, né? A cada 100 gramas. Esse 125 eu vou dividir por 100, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, no caso aqui do arroz, vai ficar, vou apagar aqui a carne, depois eu coloco, vai ficar 1,25. Por que 1,25? Eu dividir esse valor por 100, não são 100 gramas. Então, fica 1,25 multiplicado por 164, né? Vai ficar o quê? Vai ficar, feijão vai ficar 0,8. Eu dividi por 100, multiplicado por 120. Ok? O alface, vou multiplicar 50, no caso aqui, vou multiplicar 0,5 por 20, né? No caso aqui do alface. No caso do tomate, no tomate vai ficar o quê? Vai ficar 0,3 multiplicado por 20 também. Tá bom? E no caso aqui da carne, são 180 gramas de carne. Então, vai ficar o quê? Eu vou dividir o 180 por 100. Então, fica 1,8 multiplicado por 140. Tá bom? Então, 1,8 multiplicado por 140. Vai ficar quanto? Aqui vai ficar 205 quilocalorias. Ok? 205. Aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 0,8 multiplicado por 120. Vai ficar 96 quilocalorias. Aqui nós temos 10 quilocalorias. Aqui nós vamos ter 6, né? 0,3 multiplicado por 20 fica 6. E 1,8 multiplicado por 140 vai dar 252. Bom, vamos somar todo mundo? Agora é só você somar, tá? Nossa somatória aqui, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 205 mais 96, mais 10, mais 6, mais 252 quilocalorias. Fazendo toda essa somatória, tá? Nós vamos ter aqui 569 quilocalorias. 569 quilocalorias. Então, essas 569 quilocalorias, você pode observar que está num intervalo, tá? Se você pegar a sua apostila, o nosso intervalo aqui vai ser onde? De acordo com a apostila, ele fala o seguinte. Menos 480, letra A, não. Entre 540 e 600? Não. Ali é 569, né? Aliás, entre 480 e 540? Não. Entre 540 e 600? Sim. Ali é 569. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Ok? Ele está contido nesse intervalo entre 540 e 600 quilocalorias. Tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui, tá certo? Um forte abraço para todos e até a próxima aula, viu? Até mais. Valeu!